Contra a equipe do Coritiba, 4 e meia, jogo no Couto Pereira, a equipe viajou na tarde de hoje e o técnico Dorival Júnior segue sem poder contar com o Caleri, o Caleri que vem se recuperando de um quadro de dengue. Hoje esteve no CT, até para ser melhor observado pelos médicos do clube e a possibilidade do Caleri também desfalcar o São Paulo na terça, porque o São Paulo vai fazer uma logística diferente. Não retorna a capital paulista, depois que jogar lá em Coritiba, fica por lá e viaja direto para a Colômbia, onde joga na terça-feira contra a equipe do Tolima. Portanto, Caleri pode desfalcar o São Paulo também na terça-feira. Em contrapartida, o Erisson fica à disposição do Dorival, muito provavelmente para o jogo de terça. Ele se recuperou, entrou na fase de transição, participou das últimas atividades do São Paulo e não deve jogar amanhã ainda para se recuperar mais um pouquinho e na terça-feira fica à disposição do Dorival. Na lateral-direita, o Rafinha, que era dúvida com dores na coxa, treinou, viajou, mas pode perder a posição para o Rai Ramos, que volta a ficar à disposição do técnico, eu ia falar Rogério Senna, do técnico Dorival Júnior. Então, projetando um São Paulo, quem sabe até com uma novidade no meio-campo, a entrada do Wellington Rato, que marcou o gol da vitória contra o Ituano. Rafael no gol, Rai Ramos na lateral-direita, Arboledo Iberaldo a dupla de zaga e Caio Paulista pelo lado esquerdo. Meio de campo, quem sabe com Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e aí o Wellington Rato ou o Michel Araújo, ou mesmo o Michel pode jogar e às vezes o Dorival abrir mão de um volante, dependendo, mas eu acho mais fácil o Michel perder a posição para o Wellington Rato e no ataque novamente o Marcos Paulo e Luciano. Este é um provável tricolor paulista para amanhã, Aline Bravo. É isso aí, PDV, só para relembrar os...